O lobo e o cordeiro dormirão juntos, mas o cordeiro vai dormir com o olho aberto. Você sabe que a tradição hebraica, depois cristã e depois islâmica, ela coloca a vida como criação. E, portanto, como objeto de uma vontade e, portanto, com um começo. E ao trabalhar a noção de vida como criação, ela é algo diferente dos gregos e romanos, que não tinham a existência do mundo como objeto de uma criação, mas como processo de uma eternidade que os deuses ordenaram como é. Quando você trabalha com a noção da vida como criação e da vida e tudo que nela contém, tem uma encrenca teológica por trás. Se a divindade criou tudo, criou o mal também. E por que o fez? Isto é, se a maldade é resultante da criação da divindade boa, que bondade é essa que coloca essa condição? E Agostinho vai se deparar no século V, em que o cristianismo começa a se estruturar enquanto prática religiosa. Ele é exatamente um momento em que ganha até, já no século anterior, o ar de religião oficial do mundo romano, que é a origem do mal. Isto é, o vício como presença. Se a gente está falando que a virtude é uma potência, nós temos que entendê-la como escolha. Exato. De fazê-la ou não. Mas se eu olho o vício, ele também é escolha. E se ele é escolha, é porque ele existe. E por que um deus de bondade ou uma divindade fez com que isso fosse existente? Ora, Agostinho vai dar uma resposta para isso, que até hoje eu não achei ela melhor. E ela tem a ver com o vício. Agostinho dizia que o mal não existe por si mesmo. O mal é a privação do bem. Isto é, a nossa inclinação é para elevar a vida. Cada vez que eu me recuso, me furto, me ausento de fazer isso, eu vou para a privação do bem. Por isso a maldade, isto é, o vício, ele não tem uma presença êntica, como um ente. Ele não é objeto de uma criação. É a escolha humana. Que decidiu privar-se do bem. E aí o mal vem. Ora, volto isso em relação à virtude. O vício, ele é uma privação. Uma privação do quê? Da nossa inclinação para cuidar da vida e partilhá-la, em vez de apenas agredi-la, ofendê-la. É uma visão bonita. É bonita. Porque ela marca a ideia do humano como sendo um ser de bondade no ponto de partida. Não sei se ela tem toda a verificabilidade, mas ela tem uma presença bonita. É interessante porque o budismo não fala de origem, do que seria a criação, de onde veio. Tem até uma analogia bem interessante, que se você leva uma flechada, é melhor que você tire a flecha e cure o buraco do que perguntar de que madeira veio, quem fez e de onde está. Então, não existe essa noção de Deus, não existe a noção de um criador e que esteja criando, separado da criatura. Para nós, tudo que existe é um processo incessante de causas, condições e efeitos. E não se fala da causa primeira. Não é importante saber qual seria a causa primeira. Essa é uma discussão que no budismo não entra. Então, nós não temos a ideia de uma criação, mas de alguma coisa que é cocriada, que é uma frase que eu gosto muito de tudo, que existe é o co-surgir interdependente e simultâneo. Não tem nada sozinho, não tem nada que precedeu, porque existe um processo que está se mantendo e se transformando, que nasce, desaparece e torna a nascer, tem um momento de permanência, mas nada disso é fixo. E não há um personagem, uma entidade ou uma energia separada daquilo que é como é. Então, uma das expressões muito do Zen é isso, assim é como é. As coisas são como são. Em japonês fala, nyoze, nyoze. Percebe que é como é? E agora sim, as nossas tendências e os nossos treinamentos. E não é só, como é que eu escolho? Aí vem uma coisa difícil, porque a minha escolha vai depender muito do local onde eu nasci. Vai depender muito também, eu nasço com tendências. Não é só dizer que eu nasço completamente bom e puro. Cada um de nós vai ter tendências hereditárias, genéticas, que tem muito a ver com a nossa ancestralidade. E com essa caminhada que os nossos DNAs têm feito. Teve um fotógrafo inglês, que há uns dois anos atrás, fotografou o DNA brasileiro. E eu fui uma das pessoas e ele tirou um pouquinho de DNA, levou. E disse que há cinco, seis mil anos atrás, nós todos estávamos no norte da África. Somos africanos, somos muçulmanos, somos de todas as etnias possíveis. Isso está circulando em nós. Essa caminhada, que tendências foi dar esse meu DNA e foi se modificando e se adaptando. Então eu tenho algumas tendências que são um pouquinho diferentes de outras pessoas. Tenho outras também do útero materno, na maneira que eu fui gerada, que eu fui amada ou não fui amada. Daquilo que foi colocado em mim vai fazer que eu faça escolhas. Então não é que eu sou o livre-arbítrio, eu questiono um pouco isso. Será que eu tenho essa liberdade? Alguns neurocientistas dizem que é 5%. Livre-arbítrio é 5%. 95% é quase que pré-determinado, parte pela genética, não como o Lombroso, diria, que nasce de assassino com cara de assassino. Só medir a cabeça dele. E não também como o Rousseau, que todo mundo é bom. Porque nascemos, a gente vê, eu tenho cachorros, por exemplo, a gente vê uns cachorrinhos que nascem, um é bravinho, briguento, o outro é mansinho, o outro come muito, o outro come pouco. Cada um tem uma característica, no momento do nascimento já vem com uma característica. Agora, o que vai ser treinado? Tive uma vez um cachorro muito bravo, briguento, queria morder tudo. Eu dei muito carinho, dei muito amor, ficava dentro de casa comigo, amansou. Não como aquele... lembra o poema de São Francisco do Lobo? Sim, claro. Não é uma maravilha, é isso? É uma maravilha. Essa é uma possibilidade. Quando você fala da noção de uma não criação, que é uma coisa muito forte na concepção oriental, especialmente, é interessante porque o mundo ocidental, onde a filosofia se constitui, vai fazer uma extinção entre aquele conhecimento que quer saber os comos e o conhecimento que vai em busca dos porquês. A filosofia só é possível no ocidente porque não se procura os comos, mas os porquês. Porque se você vai atrás dos comos, é uma outra dimensão. Vou dar um exemplo concreto. Estamos nós dois conversando aqui agora, dialogando, e de repente eu tenho um infarto. Caio, duro aqui, sob a mesa do nosso diálogo, a gente chama imediatamente um médico. A primeira situação que vai acontecer aqui é perplexidade. Há uma perplexidade, um susto que aconteceu. A segunda coisa é vir até mim e tentar ver se eu volto. E a pergunta, porque nesse infarto eu faleço, a pergunta é volto de onde? As pessoas me balançam, vocês tenderiam a me balançar e dizer assim, volta, volta da onde? Aí eu não volto, porque eu não fui para lugar nenhum em tese. Para alguns eu fui, para outros não. A vida se organiza um pouco assim, eu estou deitado, vocês chamam o médico, esse prédio que nós estamos, tem vários médicos, e dizem assim, olha, por que o Cortella morreu? O médico diz assim, sabe o que é? Ele teve um infarto, o coloção é um músculo, ele teve um sobreesforço, isso pode ser sinal de algum entopimento venoso, e aí houve um esgotamento do músculo cardíaco, e ele fibrilou, ele rasgou. Aí você fala assim, não, o senhor não entendeu a minha pergunta. Eu perguntei por que ele morreu. Ele disse, então, o coração é um músculo, ele não pode fibrilar, porque se houver ali algum tipo, há um esgotamento. Eu falei, não, eu quero saber por que ele morreu, o senhor está me respondendo como. Entendi. Ora, essa distinção entre o como e o porquê, no ocidente, não necessariamente dentro do budismo, mas no ocidente é a marca daquilo que será o campo das ciências e o campo da filosofia. Sim. A filosofia vai em busca dos porquês. Quando você me diz, e eu até entendo, que ao receber uma flechada, pouco importa como chegou em mim, para a ciência importa. Sim. Para a filosofia, não. O que importa é porquê. Ora, por que isso tem a ver com virtudes e vícios? Porque, em última instância, quando você afirma, de maneira bem decisiva e incisiva, que nosso livre-arbítrio, ele é limitado a um percentual bastante reduzido, ainda assim, que seja o 5%, mas é ele que decide tudo. É verdade. Porque toda a nossa escolha, toda a nossa vida, existência, uma das situações mais difíceis que eu vivi um dia foi coordenando uma conversa entre Drauzio Varela e Newton Bonder sobre a maldade. Eram duas horas de uma conversa, Drauzio Varela, um dos nossos maiores médicos, uma inteligência especial, e Newton Bonder, um grande rabino do Rio de Janeiro, que, aliás, é engenheiro civil de formação. É verdade. Escreveu um livro clássico chamado A Alma Imoral. Isso. E o Drauzio Varela escreveu a Estação Cariniro. É. Ele ficou mais de 20 anos dentro da penitenciária, trabalhando como médico voluntário. E, claro, cabe ao rabino lidar no dia a dia com a elevação do que há de bondoso no humano. E, no meio dessa conversa, eu fiz uma pergunta que me perturba até hoje, a resposta. Porque eu perguntei a ambos. Vocês acham que todo ser humano tem salvação? Isto é, todo ser humano pode ser recuperado? Ou seja, a virtude triunfa ao final para qualquer pessoa, ou haverá pessoas que não têm saída? E é claro que o rabino, na hora, tal como talvez você e eu fizéssemos, mas eu com certeza, e o rabino também, claro que a razão e a virtude triunfará. Todo mundo tem alternativa de melhora. Afinal, eu não seria educador se eu não acreditasse nisso. E o doutor Drauzio disse, não, eu não acho. Eu acho que há pessoas que não têm alternativa. Eu acho que a maldade é tão presente nela que não há alternativa. E eu disse, mas e a tua postura como, claro, uma pessoa boa, um médico, ele dizia, eu acho que a gente pode ajudar como medicina a cuidar do corpo. Mas há algumas situações dentro das decisões das pessoas que são imutáveis. Isto é, nem todo mundo tem salvação. E eu não estou falando de salvação no sentido religioso. Nem todo mundo pode ir para o caminho do bem. Alguns deles nunca deixarão de estar. Eu queria ver o que você pensa disso, porque isso me perturba há 20 anos. Duas coisas. Eu tive um trabalho no Carandiru. Uma época, um monge quis muito levar uma meditação para o Carandiru. e eu fui lá algumas vezes, na ala masculina, e de repente havia alguém de um dos pavilhões, eu não lembro qual era o pavilhão 6, não lembro qual era, mas era o pavilhão onde nós não íamos, porque eles eram muito perigosos. E eu nunca recebi um olhar tão maldoso em toda a minha vida. É alguma coisa que eu desconhecia, e eu acho que é isso que Drauzio viu. É alguma coisa que parece que não tem nenhuma perspectiva de nenhuma bondade naquele olhar. Era uma coisa que cortava, assim, ele estava muito longe, esse homem. Eu estava em outra área, mas aquele olhar que veio, que atravessou, eu falei, nossa, isso eu nunca vi antes. E Drauzio conviveu muito com isso, provavelmente. Duas histórias budistas que eu gosto muito. Uma delas é do Budismo da Terra Pura, em que diz assim, que até os maus entram, até os bons entram no reino dos céus. Até os bons entram na Terra Pura. Quer dizer, a Terra Pura, esse lugar de plenitude, está aberto a todos. E até aqueles que se dizem bonzinhos podem entrar. Ou seja, não existe maldade que não chegue lá, que se transforme. E outra história é de um homem que era muito mau. Daquele que, talvez com esse olhar desse menino do Garandiru, né, que pisava em tudo, destruía tudo. E um dia estava andando de uma aranha no chão, ele não pisou na aranha. Primeira vez e a única na vida. Morreu, vai para o inferno. O Budismo também, tem céu, inferno e purgatório. Chega no inferno, está lá sofrendo muito. Quando ele vem, um fiozinho de aranha puxando e chama, psst, 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 vem cá. Ele olha e diz, eu e você mesmo, você fez uma boa ação. Você não me matou aquele dia, então eu te dou. Você pode subir, você sai do inferno. Mas o seu fiozinho é tão fino, não. Mas uma boa ação tem muito poder. E ele começa a subir no fiozinho. E os outros lá de baixo, vem e começa a querer subir no fio também. Mas aí o que ele faz, ele começa a chutar as pessoas e o fio arrebenta. Então ele tem uma condição, aquele que é muito mau, vamos dizer assim, que foi treinado na maldade. Que foi educado a ser violento e grosseiro. A destruir a vida, porque eu odeio a vida em todas as suas formas. Ele é muito treinado para isto, ele pode ter um momento por descuido, não fez uma maldade. E esse momento de descuido seria aquela possibilidade dele sair desse universo e de ser como nós gostaríamos que todos fossem, que se transformasse e que se tornasse um homem de bem. Uma pessoa que vai ser cuidadosa e não destrutiva. E aí E aí E aí